Fala rapaziada, Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Dessa vez com react de 30 pacotes, garantia 3 jogadores e 85 mais Pedi pro pessoal filmar, eles filmaram e mandaram ali aquela coisa bonita de se ver Vamos ver o que o pessoal anda tirando nessa parada Primeiro aqui já abriu direto no Moir, tá rapaziada? E aí eu quero falar pra vocês, nesse evento, quando você, olha lá, olha isso Aí eu vi vantagem, o que eu queria falar pra vocês era isso rapaziada Quando você abre um pacote e vem ouro, passa pra frente, tá? Porque por trás pode ter a chance de vir alguma coisa Olha, ele tem vários, ele tem vários, ele tem vários Ele tem vários, ele tem vários, o primeiro aqui é tirar o Link Bag Vamos ver mais esse, vamos ver mais esse Ó, vai abrir, Link Bag chegou lá no time dele, deve ser legal o Link Bag Ah, o Mahrez Eu acho que por trás do Mahrez, 86 é difícil vir, mas pode vir também Vamos ver por trás do Mahrez se vem, não vê Vamos pra mais, vamos pra mais, é o mesmo Cara, ó, você que me mandou esses 4 vídeos, parabéns cara, esse é o melhor Vamos ver, ó, abriu ouro italiano, ele já pula direto, ele quer ver por trás Ele já entendeu que por trás tá sendo melhor Nossa, esse aqui foi a Z, dele, 1,86, 2,85 Veja, tirou o Lindbergh, né rapaziada Tirou o Lindbergh, já tá safezão demais Vamos ver mais esse, vamos ver mais esse, ó Cadê, é o último? Eu acho que é o último, 85 mais, tá? É o último, 85 mais, tá ali 3 jogadores, 85 mais Podia vir de novo, que eu faria Eu faria, esse é o último Ele falou, tem que ser um top agora Vamos e ei, vamos e ei Cobra dela, cobra dela que ela manda Nossa Aí ele conseguiu uma parada que eu não vi ninguém conseguindo Ele tirou 3,85 Rapaz, esse aqui foi ruim, mas em compensação Tirou o Lindbergh, né rapaziada Esse aqui é o player pick de alguma coisa Pode ter umas paradas misturadas aqui Ó, ó, vamos ver Aí player pick, não sei se é player pick de Icon Vamos ver, vamos ver, apertou Vamos ver quem que vai vir Ó, player pick Sancho Varane, esse aqui era aquele Ah, esqueci como é que chama Kit campanha, né? Kit campanha Se vier kit campanha eu não faço mais não Esse aqui tirou o Cristiano Ronaldo Me ajuda Me ajuda Me ajudou Me ajudou, tirou o Cristiano Ronaldo Tirou o Cristiano Ronaldo, legal Vamos pra mais um então, rapaziada Vamos lá, 85 ou mais Ah, esses vídeos são bons demais, cara Faz meu dia melhor, é sério mesmo E olha lá, chegou dançando o francês Loris Deve ser bem agradável, Loris, né? Quando ele saiu ele era 150 mil Na última vez que eu vi ele tava 190 Vamos ver se vem alguma coisa por trás Veio só o Loris mesmo E os outros dois foi 85 Porque se viesse o 86 O Loris sairia só por trás Esse aqui tirou o Loris também, hein, rapaziada? Galera tirou muito o Loris, tá? Galera tirou muito o Loris Eu vi o pessoal marcando Atenção Ídolo Prime Vamos lá se vai dar bom agora Vamos ver se vai dar bom agora Vamos ver se vai dar bom agora Ele vai receber Meu Deus, vamos lá Vai abrir, tá nervoso Vamos lá, vamos lá Ele tá nervoso Ó Vai abrir É um entre três, rapaziada Um entre três, hein? Ó É, meu fico Pra falar real Acho que eu pegaria o Cacilas Vocês piram? Eu pegaria o Cacilas Melhor do que o Figo Melhor do que o Figo Na minha opinião, tá, o Cacilas? Qual desses três icons vocês pegariam? Eu pegaria o Cacilas Vamos lá, então Mais um 85 ou mais E é ouro O ouro brabo É o som Por trás do som Existe a chance, né? Por trás do som Existe a chance O melhor até agora aqui Foi o Lundberg Vamos ver O som chegou ali Mandando beijo pra todo mundo Vamos ver por trás do som Se a sorte estava presente Aqui nesse dia Não tava, mas é um 87 E o Thiago Silva, né? Foi até ok Vamos ver mais esse, então É o mesmo É o mesmo, mano É o mesmo, mano Vamos ver se o segundo pacote dele Se a sorte estava presente ali, ó Veio dançando Pá É o Van Dijk Por trás do Van Dijk Pode vir muita coisa boa, né? Van Dijk 89 de ovelha Ah, por trás dele Pode vir muita coisa legal Vamos ver se isso vai acontecer ou não, ó Do evento Não veio Mas foi legal de forragem, né? Foi legal de forragem Foi legal de forragem Vamos pra esse, então, agora, rapaziada Vamos lá Apertou já Já tá abrindo Coisa bonita de se ver Ó Pegou todos os fogos É o Ralandinho Ralandinho Podia vir um evento aí Que o Ralandinho Viesse since kill, né? É pedir demais, será? Um Ralandinho since kill Seria legal Podia ser o evento Mais inventado Da história do teammate, hein? O dele aqui Vem só ouro, mano Vamos lá Vamos ver mais esse, então Mais um 85 ou mais Vamos ver mais esse 85 ou mais aí Se o Paranauê Tá de sucesso ou não Ó Vai chegar O Ocaute Ocaute Zagueiro É o Rúmeus Por trás do Rúmeus Por trás do Rúmeus O que tem por trás do Rúmeus Mostra pra gente O que tem por trás do Rúmeus Hã? Olha lá Viu logo aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Por trás é o que há, velho Nunca fique triste Se por acaso Na frente vier ouro Por trás existe a chance Da salvação, tá? Por trás existe a chance Da salvação Abriu esse aqui É o suarão da massa É legal Se é ocaute Se não vier o 85, né? Já tá massa O 85 é zoado 3, 85 é zoado Por trás do Suárez Será que veio alguma coisa? A gente tirou o Lohi É, não veio nada dessa vez Vamos lá E tem dois também Esse aqui, ó Vamos lá nos dois dele Abrindo o primeiro Abrindo o primeiro Primeiro foi ocaute Belga Atacante É o Lucacão da massa Por trás do Lukaku Podia vir um cara legal, né? Um Ben Eder É... Um... Nossa Que isso? Vê o Royce Esse Royce deve ser legal, hein, rapaziada Esse Royce deve ser legal Vamos pro segundo Vamos pro segundo Será que ele vai ser o sortudo do dia? Tô ligado que tem uma galera Que tira dois no mesmo pacote Pessoal, é o colo do colo Esse foi o Sancho Vamos ver por trás do Sancho Se a sorte vai brilhar Vamos ver por trás do Sancho Ó Abriu por trás do Sancho Não deu legal, não Mas já tirou o Royce Já tá legal demais, ó Esse aqui tirou o Comand Falou, ah Deixei pra abrir o pacote hoje Vê o Comand Vê o Comand Se ele falou Se esse é o melhor Eu não quero nem ver os outros Aí pensa se por trás Se por trás Vem uma parada massa, ó Vamos ver Vamos acompanhar É Olha só Não deu bom Viu 3,86 Não deu legal Esse aqui é um pacote 125, mano 125 não, né É de 100k Ele tá aqui mostrando Um pacote de 100k Vamos ver, né Se ele me mandou Deve que veio uma parada massa Vamos ver O que é isso? Um Icon? Português? Meia direita? Figo Moments Esse aqui deve ser legal O Prime é pesado pra caramba O cara tirou o Figo Moments, mano O que é isso? E por trás? Ainda tirou um de Maria O que é isso? Ele nem sabia o que fazer com o pacote Figo Moments Esse aqui tirou um goleiro Seleção da Semana Mas aí Esse aqui é outro pacote Que pacote é esse? Não entendi Não entendi Que pacote é esse? Vou passar pra frente Ó Vamos ver Pá Tirou dois No mesmo pacote Olha isso Era um pacote 100k, né Rapaziada Olha lá Quagliarela E mil naim No mesmo pack Esse aqui tirou o de Natalho Aí tava com sorte Aí tava com sorte Caraca Que que é isso? Aí mais esse Tá lá abrindo O 85 dele Vamos ver se o 85 dele É o 85 mais da sorte Ou se é o 85 mais Do azar, rapaziada Hã? Hã? Lateral Esse lateral deve ser legal, né? Deve ser legal Deve ser bom Bom e barato Esses jogadores vieram num preço bem legal Ganho inteira aí, ó Bom baratão Por trás ele vai mostrar? Será? Mostrou não Vamos pra mais um, hein? Três Será que os dois são três? Ou será que é só um? Ó, abriu É ouro Pensei em ter vista azul Pensei em ter vista azul É o Sancho Mas Por trás o Sancho Tinha a chance Eu não quis mostrar Vamos pra mais esse Vamos pra mais esse Vamos pra mais esse Depois de 60 pacotes Ó, depois de 60 pacotes Ele falou Vamos abrir o 85 mais Vamos lá, então O 85 mais Depois de 60 packs Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele apertou já, rapaziada Ele apertou já É hora da emoção É hora da emoção Deu o ouro O ouro do pior, mano MC Nem quis mostrar o resto Ah, veio por trás Ó, veio por trás Era o Verratti Vê o Ben Eder Rapaz Vê o Ben Eder Beleza Felipe aqui Direto de Boston Nos Estados Unidos E tem logo dois, hein? Logo dois Três jogadores 85 mais Bora no primeiro Vamos lá, então Ele se apresentou Direto dos Elva Vamos ver Ele quer forragem Por Sócrates Ele quer forragem Por Sócrates Tirou o Romerovich Mas por trás Tem a chance Por trás tem a chance Não veio 86, 86, 85 86, 86, 85 Ele queria forragem Por Sócrates Trouxe Ele quer uma forragem decente Ó, o Bug do Vivo Point E abriu O Bug do Vivo Point Faz tempo que eu não faço, hein? Ó, ouro de novo Ocalt brabo Bélgica De Bruyne Aí, ó De Bruyne é legal De Bruyne é legal E por trás tem a chance Por trás tem a chance Sócrates Ó, que é Corinthians Ó, deveu com a liarela Vem escondido, hein? Fica ligado aí, rapaziada Tá escondido Tá escondido É isso aí Tamo junto Esse aqui E o Sin, ó Tirou o Sin Enquanto tava tocando a música muito alta Eu vou só passar pra frente, rapaziada Pra não dar direitos autorais Ó, deu em cima Eu com a liarela Rapaz, brabo demais, hein? Dois jogadores raros Tirou o Loriza Falou que não deu pra gravar antes Mas tá aí Vamos pro último Acabou Aí, Linker Como pode um cara desse Vim escondido, cara? Aí, é maluca É isso Como pode um cara desse Vim escondido Rapaziada Eu vou ficando por aqui Bom dia pra vocês Aquele abraço Inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau